E agora é uma parte que já não é mais minha, que é a atualização de financiamentos coletivos da semana. Raga baixa, é com você a bola. É isso aí. Bom, galera, vocês estão vendo agora que semanalmente essa linha de acompanhamento semanal das campanhas de financiamento coletivo aqui no Brasil, parece uma onda, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só que dessa vez subiu. Então, vamos aqui aos comentários. Atualmente, estamos com 15 campanhas de financiamento em andamento. Tô, mas... A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 54.831,35, com pouco mais de R$ 42.000 a mais que o registrado na semana passada. No entanto, ficou com um pouco mais... Mito, um pouco menos... Não, um pouco mais de R$ 45.000 a menos que o registrado no período do mês passado, porque nesse período foi o início da campanha do Pathfinder. Então, a galera do Pathfinder, olha... Aí a 4 foi lá pra cima. A campanha de Shadowrun, Sexto Mundo, foi a que mais arrecadou essa semana, representando 45,5% da arrecadação geral. Seguido de Pathfinder para Savage Worlds, Ride 2, representando 16,1% da arrecadação geral. As campanhas Soul Tale, 2ª edição, e Luna, Ascensão do Eclipse, se encerraram essa semana passada. Ambos bateram sua meta inicial e, portanto, foram considerados projetos bem-sucedidos. Já a campanha Alvorada, 2ª edição, irá se encerrar essa semana agora que vem. O projeto ainda não bateu a sua meta inicial de R$ 7.000,00, estando ainda com 29% arrecadado desse valor, restando somente 5 dias para o fim da campanha. Ainda dá tempo de alcançar a meta, mas será necessário a mobilização da comunidade para fazer bater esse objetivo. Do contrário, o projeto não será financiado, pois ele é no modo tudo ou nada. Sendo assim, convidamos a galera para dar um pulo na página da campanha e ajudar, contribuindo a torná-lo bem-sucedido e assim promover o RPG independente no Brasil. Vai lá, Lucas, quais os seus comentários? Cara, eu fiquei muito feliz, tanto no Soul Trail e no Luna, porque foi assim, o Soul Trail para ele bater, o Alex foi lá no grupo do Ritodama que ele tem, e ele começou a conversar com a galera, e o próprio Rateruja está lá no grupo, e outras pessoas, até da comunidade solo, começaram a se juntar, e aí começaram a apoiar e bateu, né? E, cara, foi lindo dessa maneira que o pessoal da comunidade está ajudando. Então, é onde eu falo, pessoal, deem os seus apoios, deem as suas ajudas para esses jogos que são tudo ou nada, para eles alcançarem a meta base e bater até um pouquinho a mais, de repente, porque, cara, às vezes esse dinheiro, o Jeff falou da miniatura, mas, às vezes, esse dinheiro que vem a mais são com os livros a mais que tem. É, para baratear o valor final, enfim, um monte de coisa aí. E também tem o fator deu merda, né? O dinheiro a mais, às vezes, é só para tapar o fator deu merda. Então, não pense que é lucro, lucro, não. Exatamente. Mika, pode falar. A gente estava falando antes do Shadowrun, dá para ver que ele, mesmo tendo as pessoas que criticam e tal, ele já arrecadou uma boa grana, foi quase 25 mil reais, né? E, tirando ele e o relacionado ao Pathfinder, que soma a maior fatia, né? Os outros acreditam que sejam todos projetos menores e menor financiamento. Mas foi uma boa fatia, uma boa quantidade de dinheiro arrecadado desse financiamento coletivo aí. Feliz ainda que o muito abaixo do oceano está funcionando bem também. E vamos ficar na expectativa aí pelo Sobre a Sombra dos Chifres aí, que certeza que vai financiar, vai ser um sucesso. E o Jefferson para fechar. É, o meu comentário é que semana que vem vocês mostram os gráficos do Sobre a Sombra dos Chifres para o alto. Só isso. Isso aí, boa. Vai estar 100% financiado. É isso aí. É isso aí. Vai lá, Lucas. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma